Olá, aluno! A aula de hoje é destinada a uma revisão sobre o modernismo brasileiro, seu contexto histórico, seus objetivos e suas duas primeiras fases, a de 1922, chamada de heroica, e a de 1930. Vamos lá? O modernismo teve início em meio à fortalecida economia do café e suas oligarquias rurais. A política do café com leite ditava o cenário econômico, ilustrado pelo eixo São Paulo-Minas Gerais. Contudo, a industrialização chegava ao Brasil em consequência da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e ocasionou o processo de urbanização e o surgimento da burguesia. O número de migrantes europeus crescia nas zonas rurais para o cultivo do café e nas zonas urbanas na mão de obra operária. Nesta época, São Paulo passava por diversas greves feitas pelos movimentos operários de fundamentação anarquista. Com a Revolução Russa, em 1917, o Partido Comunista foi fundado e as influências do anarquismo na sociedade ficavam cada vez menos visíveis. A sociedade paulistana estava bastante diversificada, formada por barões do café, comerciantes, anarquistas, comunistas, burgueses e nordestinos refugiados na capital. O modernismo tem seu marco inicial com a realização da Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O grupo de artistas, formado por pintores, músicos e escritores, pretendia trazer as influências das vanguardas europeias à cultura brasileira. Essas correntes europeias expunham na literatura as reflexões dos artistas sobre a realidade social e política vivida. Por este mesmo motivo, o movimento artístico Semana de Arte Moderna quis trazer a reflexão sobre a realidade brasileira sociopolítica do início do século XX. A semana ocorreu entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação de dezenas de artistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O evento contou com a apresentação de conferências, leitura de poemas, dança e música. O Grupo dos Cinco, integrado pelas pintoras Tarsila Odomaral e Anitta Malfatti, e pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Piquia, liderou o movimento que contou com a participação de dezenas de intelectuais e artistas, como Manuel Bandeira, Di Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre muitos outros. Os modernistas ridicularizavam o parnasianismo, movimento artístico em voga na época que cultivava uma poesia formal. Propunham uma renovação radical na linguagem e nos formatos, marcando a ruptura definitiva com a arte tradicional. Cansados da mesmice da arte brasileira, empolgados com inovações que conheceram em suas viagens à Europa, os artistas romperam as regras pré-estabelecidas na cultura. Na Semana de Arte Moderna, foram apresentados quadros, obras literárias e recitais inspirados em técnicas da vanguarda europeia, como o dadaísmo, o futurismo, o expressionismo e o surrealismo misturados a temas brasileiros. Os participantes da Semana de 1922 causaram enorme polêmica na época. Sua influência sobre as artes atravessou todo o século XX e pode ser entendida até hoje. No Brasil, o movimento modernista contou com três fases. A primeira foi de 1922 a 1930, a segunda de 1930 a 1945 e a terceira de 1945 em diante. A primeira fase caracterizou-se pelas tentativas de solidificação do movimento renovador e pela divulgação de obras e ideias modernistas. Os escritores de maior destaque dessa fase defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre as bases nacionais, a promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais e a eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados, apegados a valores estrangeiros. Portanto, todas essas propostas estão relacionadas com a visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira. Várias obras, grupos, movimentos, revistas e manifestos ganharam o cenário intelectual brasileiro numa investigação profunda e, por vezes, radical de novos conteúdos e de novas formas de expressão. Entre os fatos mais importantes, destacam-se a publicação da revista Claxon, lançada para dar continuidade ao processo de divulgação das ideias modernistas e o lançamento de quatro movimentos culturais, o pau-brasil, o verde-amarelismo, a antropofagia e a escola da anta. Esses movimentos representavam duas tendências ideológicas distintas, duas formas diferentes de expressar o nacionalismo. O movimento pau-brasil defendia a criação de uma poesia primitivista, construída com base na revisão crítica de nosso passado histórico e cultural e na aceitação e valorização das riquezas e contrastes da realidade e da cultura brasileiras. A antropofagia, a exemplo dos rituais antropofágicos dos índios brasileiros, nos quais eles devoravam seus inimigos para lhes extrair força, Oswald de Andrade propõe a devoração simbólica da cultura do colonizador europeu, sem com isso perder nossa identidade cultural. Em oposição a essas tendências, os movimentos verde-amarelismo e anta defendiam nacionalismo ufanista, com evidente inclinação para o nazifascismo. Dentre os muitos escritores que fizeram parte da primeira geração do modernismo, destacamos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, Menotti Del Pique, Raul Bop, Ronaldo de Carvalho e Guilherme de Almeida. A poesia da segunda fase modernista percorreu um caminho de amadurecimento. No aspecto formal, o verso livre foi o melhor recurso para exprimir sensibilidade do novo tempo, se caracteriza com uma poesia de questionamento da existência humana, do sentimento do estar no mundo, da inquietação social, religiosa, filosófica e amorosa. Na segunda fase, década de 1930, o Brasil e o mundo viveram profundas crises. Nesse momento, o romance brasileiro se destaca, pois se coloca a serviço da análise crítica da realidade. O quadro social, econômico e político, que se verificava no Brasil e no mundo no início da década de 1930, o nazifascismo, a crise da Bolsa de Nova Iorque, a crise cafeira, o combate ao socialismo, exigia dos artistas uma nova postura diante da realidade, uma nova posição ideológica. Na prosa, foi evidente o interesse por temas nacionais, uma linguagem mais brasileira, com um enfoque mais direto dos fatos marcados pelo realismo naturalismo do século XIX. O romance focou o regionalismo, principalmente o nordestino, em que problemas como a seca, a imigração, os problemas do trabalhador rural, a miséria, a ignorância, foram ressaltados. Além do regionalismo, destacam-se também outras temáticas. Surgiu o romance urbano e psicológico, o romance poético-metafísico e a narrativa surrealista. Dentre os muitos poetas e escritores dessa fase, destacamos, na prosa, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Dionélio Machado. E na poesia, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Nesta semana, teremos a nossa avaliação. Leia os textos trabalhados até o momento. Qualquer dúvida, procure pelo seu tutor. Tenha uma ótima semana de estudo e sucesso na avaliação.